Confia em mim. Confia em mim. Vem. Você não me disse seu nome? Mariana. Caio. Eu trabalho num restaurante. Miguel, me perra do seu amor. Eu faço perguntas. E aí, que nota? Não sei do que você tá falando. Ficou incrível. Sério, gente. Tá bom mesmo? Só tá faltando um pouquinho mais de... Pimenta do reino. Sabor. Continua tentando, tá? Ai, que mentira. Incrível. Você gostou mesmo? Eu só adorei. Você devia abrir o seu próprio restaurante. É isso. Vou abrir meu próprio restaurante. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? O dinheiro tava com o Caio? Deve ter uma explicação pra isso tudo. Enquanto ele tava com você, ele tava namorando com outra mulher. Esse tipo de cara, às vezes, namora até com cinco mulheres ao mesmo tempo. É a bola da vez. Eu só não sei como é que vai ser esse golpe. Eu tenho que achar o Caio, Tereza. A gente tá precisando muito de um favor seu. Eu não vou deixar você fazer isso, ouviu? Você não vai encontrar esse cara. É mais seguro você ficar em casa. Tá querendo saber o que eu tava escondendo? Polícia, moça! Acabou! E aí, bom vídeo. Você gostou? E aí, como eu já disse antes, a Final Fantasy 4 synopsis foi revelada. E parece que o reboot vai ser seguindo a última Final Fantasy 4 comic book storyline. Audições são sendo held para cada role, excepto Johnny Storm, que já sabemos que é sendo played por Marco B. Jordan. A Final Fantasy 4 vem ao teatro de junho 19, 2015, e é diretta por Josh Trank. E lembre-se de inscrever-se no nosso canal, o primeiro passo para todas as notícias no cinema de novo. O momento que eles são lançados. Obrigado e tchau!